Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí meu governador Olá, eu sou o Edmundo Filho e a partir de agora você confere mais uma edição de nosso encontro semanal com o governador Rui Costa no nosso Diga aí o Governador Tudo bem governador, o senhor começa a semana com boas notícias para os baianos depois de sexta-feira assinar mais um protocolo de intenções com uma empresa ampliando os investimentos na Bahia Tudo bem governador? Tudo bem, na sexta-feira assinamos A Bridgestone vai investir 260 milhões de reais gerando 270 novos postos de trabalho Isso é importantíssimo porque no momento de crise como esse que o país passa anunciar investimentos e novos empregos é algo para ser comemorado Nós teremos alguns empregos gerados na ampliação e na construção da ampliação Mas de empregos permanentes após a conclusão das obras serão 270 novos postos de trabalho Então a Bahia se afirma na produção de pneus Então para nós é importantíssimo esse anúncio Eu espero continuar trabalhando para, junto com a iniciativa privada, poder anunciar novos investimentos E novos empregos em nosso estado Tudo o que precisamos gera emprego para os pais e as mães de família É nessa corrida por novos negócios que o senhor viaja a China em um encontro internacional com empresários Em busca de mais investimentos para a Bahia, governador? Sim, Edmundo Eu estou indo na sexta-feira agora, dia 4 desse mês E retorno dia 14 Nesses 10 dias que ficarei na China A ideia é reunir com algumas empresas Dando sequência a reuniões já iniciadas do Brasil Eu não estarei visitando nenhuma empresa Eu diria Sem que houvesse um processo de negociação Sem que houvesse um processo de negociação Ou seja, nós já conversamos com essas empresas Portanto, como eles mesmos gostam de afirmar Eu irei conversar com o que eles chamam de alto comando das empresas Ou seja, aqui nós conversamos com gerentes Com superintendentes Quem tem tinta na caneta agora Agora é com quem decide Nós vamos conversar sobre projetos importantes para a Bahia A Ferrovia, a Fiol, o Porto Sul Conversar sobre a concessão dos aeroportos do nosso estado Inclusive o aeroporto de Salvador Conversar sobre a ponte Salvador e Itaparica Conversar sobre o VLT do subúrbio Que vai ligar a calçada até Paripe Enfim, vamos apresentar projetos estruturantes Investimentos na área de infraestrutura logística Na área de energias renováveis Na área de abastecimento e tratamento de água Porque eles também têm empresas que fazem investimento nessa área Enfim, vamos apresentar as possibilidades de investimento na Bahia E nós estamos otimistas Inclusive está no planejamento Assinar protocolos de entendimento Já passos adiante Para que essas empresas venham produzir aqui Eu estou indo acompanhado de empresários baianos Inclusive o presidente da FIEB vai acompanhar Acompanhado de mineradores instalados na Bahia Para que eles possam ajudar a demonstrar Todo o potencial empresarial de nosso Estado Portanto, quem sabe, firmar parcerias de empresas chinesas Com empresários baianos e empresários nacionais Governador, mas antes da viagem o senhor tem compromissos Tanto em Brasília como aqui em Salvador Exemplo da última segunda-feira Quando dá entrega de mais um encosta em Salvador Se antecipando aí a chamada Operação Chuva Que preocupa tantos baianos nesse período de março Que costuma ter um período mais rigoroso em Salvador Ah sim, nessa segunda nós fizemos a entrega De mais um encosta lá em Pau da Lima Toda segunda tem uma inauguração de encosta Quando retornar da China Já temos uma outra programada lá São 98 ao todo, né? São 98 Então nós faremos a entrega de mais uma Quando retornar lá na região de Cajazeiras Investimento de quase 3 milhões de reais E nessa terça-feira eu estarei em Brasília Para me reunir com o ministro da Fazenda Onde nós vamos conversar sobre os empréstimos Que a Bahia tem precisando apenas de autorização do governo federal Ou seja, não são empréstimos do governo federal Mas toda vez que o Estado, qualquer Estado Tem que contrair empréstimos no exterior Ele precisa do aval da assinatura do ministro da Fazenda E portanto nós temos dois empréstimos em andamento Um no Banco Mundial de 200 milhões de dólares O que equivale hoje, Edmundo A mais ou menos 800 milhões de reais E o segundo empréstimo de 200 milhões de euros Fazendo uma conta redonda para ficar mais fácil Também de 800 milhões de reais Portanto nós estamos falando de 1.600 1.600 destinados à recuperação e à construção de novas estradas Então a nossa ideia é liberar esses recursos Para que nós possamos licitar as estradas na Bahia E continuar o trabalho de Seja manutenção, seja de expansão de novas rodovias Você também pode participar com a gente No Diga Aí Governador E nosso blog na página da SECOM SECOM.BA.gov.br Governador Rui Costa, mais uma vez obrigado pela oportunidade Uma boa viagem E que venham novas notícias e boas notícias para a Bahia Nesse encontro internacional na China Um abraço Um abraço e tendo boas notícias Nós podemos gravar uma edição extraordinária Direto da China Para nossos amigos e amigas Que acompanham sempre o Diga Aí Governador Diga Aí, Diga Aí, Diga Aí, Diga Aí, Diga Aí, Meu Governador